Eu vou aproveitar e tocar uma música minha, música de trabalho do novo CD que está saindo E tem uma parceria muito grata, que é a parceria com Geraldo Azevedo Na qual ele participa no disco E desde já convido a vocês no projeto de setembro O show aqui no Teatro Amazonas, gravação do DVD com a participação de Xangai Geraldo Azevedo e Maciel Melo, que é um grande poeta de Recife Espere que estou chegando Espere pois não demoro O tempo ajuda a passar Eu chego aí logo, logo Espere já estou na estrada Sonhando pelo caminho Vem ver-te logo, oh minha amada Pra cedo ganhar teus carinhos Vem ver-te logo, oh minha amada Pra cedo ganhar teus carinhos Quem viaja leva sonhos E a saudade feito no laço Meu amor, tô precisando receber o teu abraço Pois distante, viu quanto é bom ter você por perto Tanto dói a tua falta Que apreciei o meu regresso E a saudade feito no laço Quem viaja leva sonhos E a saudade feito no laço Meu amor, oh minha amada Meu amor, tô precisando Espere pois não demora O tempo, oh meu amor, tô precisando O tempo ajuda a passar E eu chego aí logo, logo, logo Espere já estou na estrada Sonhando pelo caminho Vem ver-te logo, oh minha amada Pra cedo ganhar teus carinhos Vem ver-te logo, oh minha amada Pra cedo ganhar teus carinhos Vem ver-te logo, oh minha amada Vem ver-te logo, oh minha amada